Oi gente, eu sou a Samira e hoje eu vou indicar alguns produtos para as cacheadas e onduladas que tem cabelo loiro. Bom, eu selecionei aqui alguns produtos que eu costumo usar no meu dia a dia e me ajudam tanto a cuidar do meu cabelo loiro, como também a cuidar do meu cabelo cacheado. Antes de começar, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e já me conta aqui nos comentários quais produtos que você costuma usar no seu cabelo loiro e cacheado. E a primeira duplinha que eu vou indicar é esse shampoo e condicionador da Fito Herbas. É o Fito Herbas Iluminador Camomila, que tem o shampoo e também o condicionador. Esses produtos não são voltados só para quem tem cabelo cacheado, eles servem para todos os tipos de cabelo. O que eu acho muito bom nessa linha é que ela não contém sulfato, parabenos nem sal. Então, para quem gosta de fugir dessas substâncias proibidas do cabelo, essa é uma ótima opção. Esses produtos contêm camomila. Eu sou super fã de camomila e ela ajuda muito a realçar a cor dos cabelos claros. A faixa de preço desses produtos fica mais ou menos em torno de R$ 22,00. E normalmente eu encontro em farmácias ou em perfumarias. Esse shampoo e o condicionador eu comprei na Ikezaki. Era um kit, veio os dois juntos e eu paguei metade do preço. Então, valeu super a pena. Outro produto que eu uso com bastante frequência no meu cabelo é essa maionese matizadora da Tô de Cacho Salon Line. Ela é uma máscara de matização nutritiva, voltada para cabelos ondulados, cacheados, crespos, crespíssimos, em transição, loiros ou descoloridos. Na composição contém blackberry, proteína do ovo e óleo de uva. E ela é super roxa, é uma máscara bem concentrada. Eu uso durante o banho mesmo, deixo alguns minutinhos agindo no cabelo. É só tomar cuidado para não fazer muita bagunça, porque esse roxo espalha para todo lado. Essa maionese é totalmente liberada, sem sulfato, petrolato, parafina, parabéns e óleo mineral. Então, ela sempre está no meu kit para tirar o amarelado do cabelo. A faixa de preço dela é mais ou menos uns 18, 19 reais. Eu acho que compensa porque vem 500 gramas aqui, então dá para usar muitas vezes. E a minha última sugestão de produtos são os sprays clareadores. Sprays clareadores. Esses produtos funcionam de forma progressiva no cabelo. Então, você passa no cabelo, vai depender da marca, se vai ser com o cabelo molhado, com o cabelo seco, às vezes precisa enxaguar, outras vezes não. Isso precisa ver no rótulo do produto. Mas eles funcionam de uma forma bem simples. É só borrifar no cabelo e eles funcionam com o calor. Ou o calor do sol, ou o calor do secador. Eu acho muito melhor aproveitar o sol, agora que é verão, a gente vai mais para a praia, para a piscina. E após algumas aplicações, já dá para ir vendo o resultado. Eu já usei esses três, que são marcas brasileiras. Um deles chama Biondina, que é da marca Hanaconda Cosméticos. Outro é o Sanin, da Fito Herbas. E esse último que eu estou usando agora no meu cabelo, chama Amo Sol, que é da marca Lienza. E a faixa de preço deles é mais ou menos de 20 a 30 reais. E essas foram minhas sugestões de produtos, para quem tem cabelo loiro e cacheado, assim como eu. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveita para se inscrever e acompanhar todas as novidades. E também me seguir lá no Instagram, que é arroba Samira Chedic. Um beijo e até o próximo vídeo.